Olá meus amigos, bem-vindo ao canal. Meus amigos, procura aí 1113 aí, barato, né? Um bom preço. Ela é no Toco, pessoal. O ano dele é 1974, na carroceria aí, acompanha a carroceria, né? É um caminhão aí para a fazenda, né, pessoal? Trabalho. Só dá uma feita não sagrada aí, pessoal. E meus amigos, se quem tiver interesse aí, para esse caminhão, o link do anúncio está abaixo do vídeo. Se não tiver, porque o proprietário já deve ter vendido, né? E lembrando a vocês, pessoal, todos esses anúncios são da OLX. Acho que não tem nenhum veículo para vender, pessoal. Tá aí, ó. Valor 34.990, né? VcbN, 1113 no Toco, ano 74. Tá aí, pessoal. Na carroceria, né? É freio a óleo, motor original, 5.90 centímetros entre eixo, né? E a carroceria de 7 metros. Um bom pneu, vendido num estado sem garantia, pessoal. Município lá do sul, no estado de São Paulo. Pois é, meus amigos, você coloca num caminhãozinho aí, ó. Aí você não só dá uma rejeitadazinha, né? 35 mil aí, você leva esse caminhão para casa. Tá aí, pessoal. Os pneus já dá para rodar, né? Meu dianteiro está todo bom. Hoje o dianteiro está novo, né? Então é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no nosso canal. A gente está informando para vocês, pessoal. Tipo essa novidade aí que aparece com esse caminhão aí, ó. 35 mil o valor dele. E... Tá aí, né? Freia a óleo. Então é isso, pessoal. Então, bora para mais um RIC, né? Tchau, tchau.